Resumo do mercado da bola. Bragantino contrata Eduardo Santos, defensor chega emprestado do Slavia Praga. Bahia contrata Vitor Hugo, que estava no Trabzonspor. O tricolor pagou cerca de 10 milhões de reais pelo defensor. Bayer Leverkusen anuncia o lateral Arthur, comprado junto ao América por 38 milhões. Ele chega na Alemanha somente no meio do ano. Flamengo negocia pela renovação de contrato com o Gabigol, o qual termina no fim do ano que vem. A ideia é blindar o interesse do futebol europeu. Botafogo fecha a contratação do atacante Diego Hernandes, do Montevideo Vanders. O jogador custará 11 milhões de reais e chega somente no meio do ano. Após demitir Pacheta, o Valadolí vai contratar o uruguaio Paulo Pesolano, ex-cruzeiro. Grêmio e Galo já teriam um princípio de acordo por Natan. O clube gaúcho negocia agora com o jogador.